A primeira coisa que eu vou fazer vai ser abrir essa barrinha aqui embaixo. Então, aqui tem um fiozinho, você pode puxar e vai abrindo. E aí, eu vou cortar e deixar só esse pedacinho aqui, ó. Já mostro pra vocês como é que vai ficar. Aqui eu abri a costura, então, ela vai ficar assim, ó, né? A aberta, a costura de baixo. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou vir nessa primeira marquinha aqui e vou cortar aqui, ó. Vou tirar esse pedaço de baixo aqui fora. Vou ficar só com essa parte daqui pra cima. Pronto. Assim, assim que eu vou precisar da toalha agora pra fazer a barrinha. Aqui eu tenho 35 centímetros de tricoline, 35 de rendinha, essa daqui é uma rendinha em tule, e 35 de passa-fita. Agora, vamos pra máquina, pra gente ver como é que faz. Aqui eu vou posicionar a minha renda bem rente ao final do tecido. Tem que prestar atenção pra ver o lado direito e o avesso da renda. Ó, tem todos uns detalhezinhos. Aí, você tem que botar o lado direito pra cima. E vou passar a costura. Ficou assim, desse jeito. Agora, eu vou vir com a minha tesoura e vou acertar aqui essas pontinhas que sobraram. Pra elas não aparecerem. Porque esse tipo de... De acabamento que a gente vai fazer... Ele não precisa ser virado. Então, ele tem que tá bem certinho. Pronto. Agora, eu vou pegar a minha passa-fita. Vou posicionar também. E vou passar uma costurinha só nesse cantinho aqui. Vou deixar aqui livre. Não é no meio. É bem no cantinho pra prender no tecido. Então, eu vou pegar a minha passa-fita. Assim. Agora, a gente vai pegar a toalhinha. Bom, aqui eu já tô com a minha renda preparada. Aqui eu vou pegar a toalhinha. Ela já tá bordada. Vou posicionar ela do avesso. Pego o meu tecido e coloco também com o avesso pra cima. E vou encaixar bem certinho o rente aqui com a parte de baixo. Feito isso, a gente vai pegar aqui a pontinha, ó. E vai virar pra dentro. Vira aqui pra dentro. Bem certinho, bem apertadinho. Aí, pode colocar um grampinho ou prender com um alfinete. Nos dois lados. Aí, tem que cuidar pra não deixar nenhuma folga no tecido. Tem que ficar bem certinho. Ficou assim. Agora, eu vou vir na máquina e vou passar uma costurinha aqui. Aqui eu vou tirar o grampinho pra ele não atrapalhar aqui e bater no pezinho da máquina. Pronto. Agora, eu posso tirar o outro grampinho e vou desvirar o tecido. Assim. Agora, eu vou passar uma costura aqui embaixo. Ó, tô com a parte do avesso pra cima. Desvirei a minha barrinha e vou passar uma costura pra sentar aqui nessa costura. Prontinho. Prontinho. Vou tirar a minha barrinha onde eu quero que ela fique. E aqui, na lateral, você vai virar pra dentro. E vai acertar. Se tiver sobrado muito tecido aqui, pode ajeitar. Tira o excesso. Ó, posso virar pra dentro, pra deixar bem certinho. E venho aqui e posiciono. Eu vou tapar todo o detalhezinho da toalha. Ela tem esses detalhezinhos aqui e eu vou tapar. Então, só colocar aqui certinho e prender com um alfinete. Ou com um grampinho. Cuidado pra não ficar aparecendo aqui a parte de fora. Ó, agora como é que eu vou fazer? Eu vou iniciar a minha costura aqui e vou dar a volta toda. Ó, agora como é que eu vou fazer? E aí E aí Tá pronta a toalhinha, a barrinha é bem certinha nas laterais, aqui embaixo, prontinho. Tá pronta a toalhinha.